. Feliz Natal! O que é isso? Tem, tem, tem! Boa, velho! Bomba foi plantada! Choro! Terroristas ganham! Talk about my webtaps! Meme evoluiu! To na conta aqui do GST Em busca do global pra ele Deixa o seu like Vamos passar umas dicas enquanto joga Meme evoluiu, vamos fazer uma janela aqui Vamos ver se tem ninguém Deixa o seu like, um salve pra todo mundo aí Da Twitch Beleza aí Ninguém janela, meia é meu Gosto disso Meio é meu, de boa Fica lá Meio só explotou Um meio Carroça um E carroça Ei! Ajuda o parceiro ali, ó Se vira pra direita, toma Cuidado com as costas Falou que ia meter o ninja Corre o L Corre o L, corre o L, corre o L Corre o L, corre o L Tô virando lá, tô vendo Beleza, beleza Bota a janela aí, cuidado Fala comigo Estúdio da caverna Caverna e um CT comigo Ah, o Laranja entregou o round aí, hein Perigoso Mira rata um pouco nela Caverna voltou C4 caiu caverna Agora rapaz, eu tô com 12 de vida Os caras tão de eco Não quero nem saber mais Só do meio Meio, meio, meio Com um GPC Muito bem MMT 64, o cara não vai saber Smocar janela, então Se não tiver smoke passar A gente já era Coisa linda É de graça Vou pulo, cara Falastromo varado Cara louco, mano Faça Finanestar Mano Fica morreiro Mano Não, cara Unas e-mail Fica 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 Ele fome já, velho. Só salva, salva. Na paz, tranquilo, de alp. Na paz, tranquilo, de alp. Aqui você está. Atenção de fogo. 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 Caiu um B. Parece que não tem nada. Ameu porta, porta, Leandro. Cuidado. Abandonei a A, time. Não, melhor não. Não pode ficar. Pode ter mais um B. Acho que é difícil. Esse cara tinha ganho espaço aqui e segurou. Alguém consegue pegar a visualização meio aí? Eu tô... Pego L, C4. C4. Vai ser na B agora, mano. Eu quero muito, mano. Quero muito essa kill. Nossa, tirei a mira e o cara apareceu. De boa, recuou. De boa, recuou. Ó, vou fazer uma flecha aqui, ó. Com o botão esquerdo mesmo. Só pra dar um pick. Pra eu ganhar. Matei. Esse rato vai vir pra B. A gente pega ele aqui, ó. Tinha um palácio e um rato, então não vai ter na minha direita. Não tem porque eu mirar aqui embaixo, né? Já pego o cara recuando ali. Não subiu, não. Pelo jeito ele não vai vir. Tocou uma mira passagem aqui. Não passou fogo ainda. Passou fogo? Ok. A volta é meia. Acho que sim. Você tá jungle? Ele tá no CT. Eu acho que ele ainda vai poder forte. Vamos fazer aquela da liga. Ó, a gente cai liga aqui. E já pega o primeiro bobo ali na esquina. Passando meio. Nossa, mas deu muito errado isso. Consegue avançar B? Tudo bem. E o outro? O cara pode tá rato. Falaço. O cara pode tá rato. O cara pode tá rato. Tá rato. O cara pode tá rato. E aí é foda. Tem um logo cravado. 3B Edward com 10 Opa, fica GACEI Nossa, se eu mato aquele, já puxo pra esse irmão Nem tem, né? Quase Ah, eu fui Aí é pra me foder, né mano? Isso aí é demais Pelo amor de Deus Dei uma HE A minha Molotov A minha smoke não apaga inteira É, esse round nada certo Já foi, já Tá bom, 96 Terra é tudo nosso Fazer um pistol bacana aqui, ó Descendo o rato, subindo janela e pegando na faca Falei tudo que vai ser Se eu matar janela, eu não mato na faca Mas se eu não matar uma janela, fica vivo Eu pego O mercado na faca B contato Vai lá, vai lá, vou jogar aqui, só Quase, ó 1 e 40 eu tô me matando aqui, tá? Último olho errado aí Nossa, eu ganhei de 50, não tô aqui É É, ele avançou Vou pegar esse danado aqui Ó, janela já vai rodar pra... Nossa, deram um pique duplo, velho Isso aí é de foder mesmo É É, ele... Tem que ir rápido Esse cara vai defusar lá Default Tá pra ti, tá pra ti, velho Não tá defusando Não tem kit eles Não tem kit eles Ah, é pimenta Tinha, tinha Tinha, tinha É, eu fiquei com o meu deflame direto Que o kit Vão ganhar Tá me agaleu aqui É, ele é madeirada Bora, agora a gente tem que distribuir nesse round aqui, mano Tem que fazer ruxezinho, bobo Virei toda janela preso Sai, sai, sai Sai, sai, sai Meu Deus do céu, quanta gente Tinha um rato, né Um L, daqui a pouco vai ruxar costas Consegue voltar? Peguei costas É, L Só parar a mira aqui mesmo Eu vou avançar pro L aqui Vão voltar? Não, peguei M4 Beleza, vamos com o caverna Deve estar avançado esse cara da A Vão demorar um pouco Vão demorar um pouco e eles vão ter que se obrigar a ficar um cada bomba Vamo no walk até ver o cara, mano Tinha aí na frente que eu tô meado C3 daí Dominar o CT primeiro, tá? Sim, a gente planta escondido do palácio A da Nilba O CT é meu CT é meu? C4 não tá pra mim, ó C4 não tá pra, mas o M4 A da Nilba A doce Linha C4 não é A doce A da Nilba A doce A doce Lemon Squeezy Por sub, Trivelada Hoje tem, hoje tem Bora chegar nos 700 subs, vai Hoje tem promo Forçado deles, galera Joga junto aí, mano Ai, eu fui, galera Deus do céu Perigo Tamo on, tamo on Quer a cara? Valeu Ô, Trivelada Me manda seu trade link depois Quero te enviar umas skins, pô Já mandei pro LD Ó, vamos pegar um L pulando aqui, ó O L vai pular na minha mira aqui, ó Vou trocar essa arma Pega a scout do Kim Eita, cara morreu aqui Sem paciência Pá dia, pá dia, eu tô olhando Passa L comigo, vem Muito concisa e grudante Olha tudo aí Comer mercado já Muito concisa e grudante Lá está Vamos ver, vamos fazer uma smoke Não vou nem fazer smoke passagem Vou guardar minha smoke aqui Depois eu posso precisar Mano, esse cara fica dando repique Não pode Não pode dar repique infinito assim O que? Vamos ver Tem um guerreiro Um guerreiro Fizeram 2 H.A para a Liga Tem um L Ele recuo, vou rodar o gol Eu quero o kill Faz passagem aí Zim Eu não quero a criança Tá doido, né? Por que eu ia matar um mano? Ah mano, tem uma aqui em cima Em cima em cima Ai, sai, tem dois aqui Onde? O cara cadera ali aqui Ah, beleza Eu vou pra B, eu vou pra B Oh, desgraça Vou plantar com ele, tá? Vou plantar ele aqui no jungle Uma bala Vou mandar agora Agora eu mando Fala, gato Fala, fala Será que vem o águia 1? Valeu por carregar aí galera Ah, eu tô merecendo Vem GST Se o GST não tiver Desgraçando a minha conta A conta dele Ganhei uma Scar 20 Olha, H2 Supremo Vai Ficou balanceado o negócio aqui Mas tá bom Deixa o like, um abraço E a próxima